Música Maravilha! Você está no programa A Nossa Escola Dominical e que privilégio que temos de estudar sobre um assunto tão abençoado. O programa Educação Cristão nos premiou, nos deu essa benção, nos entregou algo cheio de Deus. Lá na conferência de maio de 2016 foi lançado o currículo complementar. E do currículo complementar um tema é o tema Fortalecendo a Família, é este tema abençoado que nós estamos estudando nesse trimestre. Uma revista muito legal, um conteúdo totalmente aplicável às nossas vidas, às nossas famílias, para termos famílias abençoadas e para sermos famílias abençoadoras. Há 105 anos, Fortalecendo a Família. É o tema que acompanhou a nossa igreja durante todo este ano. Foi benção, é benção de Deus, continuará sendo benção até o Senhor Jesus voltar. Então é uma grande oportunidade para fortalecer a sua família, para fortalecer a minha família, este estudo sistemático, este estudo planejado, este estudo da Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia. O programa de educação cristã continuada é o estudo da Bíblia, organizado em temas específicos. Doze temas de uma grade curricular previamente preparada e com mais quatro temas complementares. Este tema, Fortalecendo a Família, é um destes temas, então, complementares. Algo de Deus para abençoar as nossas famílias. Nós começamos muito bem e estamos avançando. Hoje chegamos à lição número três, uma lição especial. Então, pegue a sua Bíblia, a sua revista, vamos juntos agora estudar, vamos juntos agora aprender mais de Deus. Na Escola Dominical, você já sabe, na Escola Dominical tem mais de Deus. A lição número três, formação e desenvolvimento do lar. Então, nós já vemos família, uma instituição divina. Nós também, a segunda lição, nós aprendemos o plano de Deus para a família. E agora, numa sequência, então, formação e desenvolvimento do lar. Esta lição, ela aplica-se muito para os jovens que estão se planejando em preparar, em formar o seu lar. E também aplica-se muito para jovens recém-casados. Então, formação e desenvolvimento do lar. Obviamente, serve também para os casais com experiência, para as famílias já com experiências, porque terão uma oportunidade a mais de alinhar conceitos, conhecer testemunhos, experiências, para poder também aconselhar, então, os mais jovens, as famílias que estão sendo, se formando e também em desenvolvimento. Acompanhe comigo, então, o textuário que encontra-se em Provérbios, no capítulo primeiro e no versículo número oito. Estamos tratando sobre lição número três, formação e desenvolvimento do lar. Provérbios, capítulo um, versículo oito. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. A verdade prática, a família é uma instituição em contínuo aperfeiçoamento. Acompanhe também a leitura bíblica, que também conta-se no livro de Provérbios, no capítulo primeiro, do versículo sete até o dez. O temor de Deus é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então, esta é a nossa leitura bíblica de hoje, Provérbios, capítulo primeiro, versículo sete até o dez. Acompanhe também o nosso plano de voo, panorama da aula de hoje, o que juntos nós vamos aprender, então, hoje. No tópico número um, é preparação para casar. Cuidados iniciais, namoro e também noivado. Tópico dois, casamento. Responsabilidades, um ajuste necessário e também unidade. E o tópico número três, desenvolvimento do lar. Equilíbrio do casal, solidariedade e também concordância. E ao final, sempre uma aplicação pessoal para a minha vida, para a sua vida, em especial hoje, para quem está formando uma família e para quem está desenvolvendo a sua família, desenvolvendo o seu lar. Fique ligado e no próximo bloco nós voltamos com a aula de hoje. Olá, querido professor. Nesta lição, vamos ver a formação e desenvolvimento do lar. Nós vamos usar muito nesta lição a parábola de Jesus sobre o fundamento de uma casa. Ou se ela está construída na areia, ou se ela está construída na rocha. Faça um exercício com os seus alunos, em um quadro, ou uma cartolina, ou algum papel. Faça uma linha e coloque os riscos e os benefícios de construir a sua casa em um desses terrenos, na rocha ou na areia. Os riscos de construir o casamento, baseado apenas em emoção, baseado apenas em interesses, e os benefícios de construir firmado em Jesus, no amor e na responsabilidade de cada ente do lar. Tenha uma aula abençoada. Conte conosco e parabéns por estar estudando na revista da Escola Dominical, este tema tão importante. Nos encontramos na Escola Bíblica Dominical. O Programa de Educação Cristã Continuada é a mais moderna ferramenta de estudo sistemático da Bíblia, podendo ser aplicado na Escola Dominical, células missionárias, cultos domésticos, entre outros grupos pequenos. Um currículo completo, baseado nos melhores cursos de teologia, contemplando e preparando o aluno nas áreas de prática ministerial, estudos bíblicos, desenvolvimento espiritual, evangelismo e missões. Doze temas, cento e cinquenta e seis lições. Ao final de três anos, estudando uma lição por semana, o aluno tem direito a um diploma do curso em Teologia Básico na Escola Dominical. E para os professores, suporte especializado, livros e leituras complementares para uma aula completa e dinâmica. Para saber mais, acesse educaçãocristãcontinuada.com.br ou ligue 091-3110-2400. Programa de Educação Cristã. Aqui tem mais de Deus. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que privilégio. É uma grande alegria esse trimestre nós podermos fechar o ano com chave de ouro, Fortalecendo a Família. É o tema que acompanhou a nossa igreja durante o ano todo e é o tema que faz parte do currículo complementar do programa Educação Cristã Continuada Fortalecendo a Família. Nós começamos, começamos muito bem. Já estamos na lição número três. Hoje, juntos, nós vamos aprender formação e desenvolvimento do lar. Olha só o nosso plano de voo. Tópico número um. Preparação para casar, cuidados iniciais, namoro e noivado. Tópico número dois. Casamentos, responsabilidades, ajuste necessário e também unidade. Tópico número três. Desenvolvimento do lar. Equilíbrio do casal, solidariedade e também concordância. E para enriquecer a aula de hoje, nós temos a participação especial da nossa querida irmã, a Auristela, missionária Auristela Brasileiro, membro da equipe, da editorial, da revista. Escreveu uma lição, ajudou, está aí desde o início, né, como, vendo desde o embrião e agora nasceu, então, Fortalecendo a Família. Seja bem-vindo, minha querida irmã. Obrigada, pastor. Que privilégio. Irmã, me diga o seguinte, formação e desenvolvimento do casal, do lar, o melhor. Primeiro, nós vamos começar, então, com a preparação para casar. Quando se fala em casar, o que que, primeiramente, o jovem ou até mesmo o adulto, o que que ele tem que ter? Qual é o cuidado inicial? Muito bem. Eu queria primeiro lembrar, né, que a igreja, de uma forma geral, ela valoriza muito a família, o casal, o casamento, né, a educação dos filhos e, tipo, de uma certa forma, isso vem influenciando os jovens, adolescentes, a que comecem a pensar de uma forma mais responsável sobre o casamento. Eu quero ter um casamento bom, legal, amigo, como meu pai e minha mãe. O que eu devo fazer, né? Eu devo ter o cuidado, né, principalmente, primeiro, na escolha da pessoa com quem eu pretendo me casar. Certo. A gente sabe que o adolescente, o jovem, eles vivem numa fase e que eu quero encontrar uma pessoa, eu preciso de uma pessoa. Principalmente, a menina, né, ela tem o sonho de casar. Ah, o menino também. Mas é muito mais valorizado e manifesto isso nas meninas. O príncipe encantado, aquela ideia dos contos. Não, é uma de corda, uma princesa encantada. É, porque tem o príncipe, né, que vai atrás também, né? Ele também quer. Então, não é que não exista, né? Mas a gente está falando assim, é muito mais valorizado. Sim, entendi. Então, a menina é dona de casa, a menina que vai cuidar da família. Então, existe esse anseio. Então, o primeiro cuidado é esse, é a escolha. E fazer uma escolha diferente do que faz os jovens do mundo fazem, né? Escolhem principalmente pelos traços físicos, ou pela aquela paixão, aquela coisa de momento. Tem aquela música do mundo lá que fala, eu juro, eu juro que te amo, eu sei o quê. Então, o jovem que está da igreja, aquele que tem essa base bíblica, deve buscar e inspirar primeiro em Deus, não é isso, irmã? Com certeza. Até porque a gente, o jovem, o adolescente, a gente, a nossa igreja tem muito jovem e muito adolescente. Então, o que a gente vê? Eles, uma hora ou outra, vão estar se encontrando, uma hora ou outra, vão estar juntos em retiros, em alguns momentos, que talvez seja aquele momento em que você tem um, olha, aquela pessoa, né? Eu comecei a conversar, eu fiz uma amizade, é uma pessoa legal. Então, quer dizer, e você está dentro da igreja, onde você tem alguns parâmetros, né? Principalmente, no ordeadores, dentro da palavra de Deus, que você tem que observar. Aí, buscou a Deus, veio de Deus a resposta, veio de Deus o príncipe, a princesa encantada, buscar a orientação dos pais, os pais confirmaram, vão abençoar, aí vem a fase do namoro. Como é um namoro de crente? Namoro de crente deve ser continuar observando a palavra de Deus. Porque, assim, a gente precisa conversar mais e abrir mais o diálogo com os nossos jovens. Porque o que acontece? O esclarecimento, ele te ajuda. Então, quando os pais conversam em casa, orientam, né? Quando tem alguém na escola que te ajuda, né? Que você também tem que ver, que você vai escolher. O conselho do pai, às vezes, o conselho de um amigo, que não é legal. E tem também o conselho do pastor, da esposa, do pastor para a menina, né? Então, ter sempre uma consciência de que você precisa investir, nesse momento, no teu relacionamento. Aí, fez tudo isso, já teve toda essa orientação, teve um namoro debaixo dos cuidados dos pais, debaixo do cuidado do pastor, debaixo dos cuidados de Deus, principalmente. Aí, vamos casar. Chegou a época do noivado. E aí, como é que é o noivado? O noivado continua tendo que observar a palavra de Deus. A palavra de Deus, na verdade, ela vai do início até o final da tua vida. Tu não tens mais como fugir disso. Até porque quem serve a Deus quer estar constantemente buscando na palavra orientação, refúgio, socorro, né? Então, esses vão ser os momentos. A gente sabe, não podemos ser hipócritas, de que é uma situação delicada e difícil. Muitas vezes, porque há uma ansiedade muito grande em concretizar algumas coisas que seriam reservadas para o casamento. Então, o noivado pode ser aquele período que você pensa, eu vou tomar as livres agora, já estou perto do casamento. Então, a gente tem esse cuidado. Não é que a gente está fechando os olhos para situações que a gente sabe que ocorrem. Mas a gente está aqui orientando no sentido de ter essa consciência, de dar à pessoa essa oportunidade de pensar. Agora, considerando tudo isso, nós vamos falar um pouquinho mais na lição número 4, na próxima aula, sobre a bênção no casamento. Mas, lá nós vamos, é o que nós aprendemos, é o que está na Bíblia, somente Deus tem o poder de separar o casamento, que é através da morte. Tem algumas exceções e algumas considerações que nós vamos tratar melhor na próxima aula. O fato é que sempre haverá consequências. Mas, considerando tudo isso, que o namoro foi santo, que o noivado foi santo, mas por algum motivo entenderam que não era de Deus. E aí, decidem acabar com o noivado. A consequência de acabar com o noivado é a mesma, é uma primeira pergunta, é a mesma consequência de acabar com o noivado, é a mesma consequência de acabar com o noivado? É a mesma consequência de acabar com o noivado? Você já começou a envolver as famílias, né? Porque, olha só, você veio de um namoro, uma amizade, foi para um namoro e você achou que chegou o momento de noivar. Você noivou, você envolveu toda a família, todo esse processo que você passou, você não está sozinho, né? Então, é claro, se você decidir junto com a pessoa com quem você está noivo, que, de fato, não era o momento adequado, que você precisa esperar mais um tempo e que decidem, então, parar ali, as famílias vão sentir, mas vão te apoiar, porque você diz, não, tudo bem, você precisa mesmo estar certo de que isso é o que você quer. Mas quando você está no casamento, a situação é completamente diferente. As pessoas se envolveram de uma tal forma que elas já te veem ali naquela situação. E aí você sabe, né, tanto o homem cristão quanto a mulher cristã, eles vão ter que, sim, superar os seus conflitos, as suas dificuldades e tentar, ao máximo, restabelecer o casamento. Então, consequências sempre haverá, haverão no casamento, a gente sempre trabalha com a possibilidade de não. De restauração, de restituição e de perdão e de bola pra frente. No noivado, tem suas consequências, porque também envolve outras pessoas, outras famílias, mas as consequências não são tão sérias como a do casamento. São tão devastadoras, né? Devastadoras. Aí, bem, vem o casamento, então, concordou, deu tudo certo, casou, quais as principais responsabilidades de um jovem casal? Ou de recém-casados, ou melhor? É, você sabe, quando a gente casa, né, a gente diz ali, não, vou ser fiel, né, na tristeza, na alegria, na dor, na fartura, mesmo quando faltar. Mas você sabe que é um problema, né? O que a gente pode ver disso? Que chega a dor, passou a alegria e chegou a dor. E a dor, ela vai te provar, né? E aí, então, você precisa ter um alicerce mesmo, tanto pra você, quanto pra tentar, principalmente, eu não sei, eu acho que a responsabilidade é dos dois. Claro. Mas, como a palavra diz, a mulher sabe, edifica o seu lar, né, e a tola destrói, então, quer dizer, eu acho que acaba tendo, sob a mulher, uma maior responsabilidade, né, de, de fato, é, ter mais essa comunhão com o Senhor, e buscar mais na hora da dificuldade, né, e buscar um meio, na sabedoria que Deus vai dar pra ela, de restaurar o seu casamento. Perfeito. E também, né, dentro da família, que nós temos a oportunidade de viver como Cristo, né, renunciando, se sacrificando, então, dando o melhor para a família, dando o melhor para o companheiro, para a companheira, e mesmo quando o melhor, o meu melhor, não é tão bom para aquele que recebe. Então, assim, a renúncia e o sacrifício tem que vir muito em primeiro lugar, do que, não, é o meu costume, é o meu jeito, eu costumava dormir tarde, eu costumava dormir desse lado, daquele lado. Exatamente, a gente precisa, e isso é importante falar, porque você junta duas pessoas que conviviam em famílias diferentes, hábitos diferentes, quando você junta os dois, ah, primeiros meses são perfeitos, porque você está vivendo aquilo. Mas, quando começa a conflitar, né, educação, o teu modo de agir, a pessoa diz, ah, mas eu não sabia dessa tua intimidade, eu não sabia disso, eu não sabia que você não gostava disso ou daquilo, e aí, o conflito começa. Mas, eu também queria ressaltar, Hugo, a questão do que a gente está vivendo hoje. Minha irmã, depois do intervalo, depois do intervalo, a gente volta. Fique ligado, a aula está muito legal, a gente volta no próximo bloco aí, com atualidade. Voltamos, você está no programa A Nossa Escola Dominical, e que benção e que maravilha, que alegria poder estudar um assunto tão importante para as nossas vidas e tão importante também para Deus. Deus tem total interesse em fortalecer a minha e a sua família. Nós começamos esse tema tão abençoado, já estamos na lição número 3, está aqui um papo muito gostoso com a missionária Aristela, formação e desenvolvimento do lar. Nós já conversamos, já estudamos juntos o tópico número 1, preparação para casar, cuidar as iniciais, namoro e noivado. O tópico número 2, casamento, responsabilidades, ajuste necessário e unidade. E começamos, falamos muita coisa também já do tópico 3, mas é que nós vamos encerrar agora, do desenvolvimento do lar. Equilíbrio do casal, solidariedade e também concordância. Minha irmã começou a falar da atualidade. O que que tem atualidade hoje, onde está o desafio desses jovens recém-casados, quem está desenvolvendo um lar, onde está o desafio hoje da atualidade? É, tanto para os que estão nesse início de relacionamento casal, quanto também para quem está vivendo hoje em dia, o dia mau chegou, chegou o dia da crise, chegou o dia da crise econômica, política, financeira. A gente sabe que isso, de forma direta, está influenciando nos lares. Certo. Então, principalmente o homem que tem aquele papel de protetor, de provedor, isso afeta muito no sentido de relacionamento com a esposa, da esposa com ele, que não traz o alimento, não traz... Ele quer aquilo, ele quer prover o seu lar, mas ele não tem condições financeiras para isso, porque ficou desempregado por alguma situação. Então, os casais também precisam estar atentos nesse momento, porque a crise, ela não pode engolir o teu casamento, né? Você tem que, de alguma forma, tentar o casal junto, ver de que forma eles podem passar por esse momento difícil. É, cumprir a promessa que a senhora falou lá, né? Do voto, né? Eu juro, fiel na pobreza e na riqueza. Então, na crise também permanecer fiel. Exatamente. Interessante tocar nisso, porque às vezes parece, né, dá uma sensação, principalmente, fica mais evidente nas pessoas que não têm essa base bíblica, não têm a palavra de Deus como propósito e estilo de vida, que quando vem o problema financeiro, que agora parou de tirar os filhos do francês, parou de jantar todo final de semana, de viagens e não sei o quê, e quando isso começa a se ajustar, pensa, ah, você não me ama mais, por que você não sai mais almoçar comigo, jantar comigo? Dá uma roupa nova. Uma roupa nova, um presente novo, uma bolsa e tal. E que, na verdade, não está relacionado diretamente amor com isso. É importante, né? Isso também, quem tem, quem faz, que bom. Mas na ausência de, né, na ausência disso, isso não deve ser motivo para acabar um relacionamento naturalmente. Com certeza, e aí você também é um empreendedor, né, um bom conselho seria, porque assim, encontrou dificuldade, de que forma, o que você faz, né, a mais que atividade, tipo de atividade você faz, que pode ajudar na finança da família, na receita, né, da família. Então entra aí o que, geralmente as mulheres correm, ah, faço bolo, eu faço docinho, eu faço alguma coisa, né, o marido vai encontrar alguma outra coisa para fazer. Então o importante é que vocês estejam juntos, nessa mesmo, em meio a toda essa turbulência. Que aí tem a ver com o tópico 3, né, o equilíbrio do casal, né, com a fato de poder, né, os dois poderem conversar muito. Isso, com a concordância, no caso aqui da administração financeira da família, né, no que a gente vai economizar agora. Não dá mais para fazer aquela saidinha de jantar fora, de levar as crianças, né, para um parque. Mas dá para você ir na praça, né, dá para você sair de carro e dar uma volta na cidade. Verdade. E também o tópico número 3, que fala, o tópico 3 é o da concordância. E também é concordância, né, na administração das finanças, né, nas atividades que são conflitantes, né, sobre quais projetos, ou às vezes brigas, assim, bestas, né, como deixar a toalha em cima da cama, a toalha molhada em cima da cama, e estão assim, não, amor, fecha lá a tampa da pasta de dente, do tubo da pasta de dente, não deixa aqui. Então tem que ter essa conversa, porque se começar a deixar essas pequeninhas coisas irem entrando no coração, elas vão se tornar em proporções maiores. Principalmente quando você notar um dos dois, notar que isso está levando cada um para um lado, né, eu tenho, não, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha academia, eu tenho meu joguinho com os amigos, ela diz, não, eu, e eu tenho, a mulher, ah, eu tenho que ficar em casa para fazer algumas coisas, e ele está indo de frente, né, batendo de frente com o que seria a prioridade. A família ainda, em detrimento, ocupando o espaço que poderia estar com a família em outros momentos. E também a concordância na educação dos filhos, né, então o pai não pode desautorizar a mãe, e a mãe não pode desautorizar o pai, os dois têm que estar em concordância para o que é o melhor para a educação, o que os dois acham que é a melhor educação para os filhos. É, isso recai naquela, que a gente fala, né, do relacionamento, em que são aqueles momentos que o casal tem que ter somente eles dois, seja numa discussão, seja em como vai educar os filhos, um não desautorizar o outro, né, ou saber, porque vocês sabem que os filhos também são espertos, vão, mamãe não deixou, mas eu vou com meu pai, meu pai vai deixar, né. Maravilha. Minha querida irmã, obrigado pela sua participação, que honra, e parabéns pelo trabalho, Deus continua abençoando o seu ministério. Amém, obrigada. Meu querido aluno, professor, aplicação pessoal para de hoje, você que nos acompanha este programa abençoado, aplicação pessoal, você que tem a revista, está na página 22, Uma casa ou um edifício exigem cuidado em lançar os alicerces adequados, e muito maior cuidado deve haver ao iniciar-se a construção do lar pelo casamento. Mas com a ajuda de Deus, o casamento será abençoado e também será abençoador. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa escola dominical. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua família e a sua família. Amém. Amém.